Força na peruca, que a gente só tá no meio da semana, seja muito bem-vindo, mais um SBT e você está no ar. Meio dia e 27, agora que você tá muito bem informado, você continua aqui com a gente, porque ó, tem muita coisa boa no programa de hoje, eu tenho certeza que você vai adorar, dá uma olhada. Aquele barulhinho irritante. Isso tem nome, é a misofonia. Será que você tem? Já tentou limpar as pedras da sua casa e teve dificuldade? Vamos aprender as técnicas certas. Um mosaico lindo no nosso artesanato de hoje. O SBT e você está imperdível e já começou. Não tá bom demais esse programa, então você tem que ir acompanhar do começo até o fim, viu? Porque a gente vai aprender muito. A gente já começa falando dessas pedras que você viu agora aí. Muitas pessoas têm as pedras dentro de casa, na parede, no chão e sofrem para fazer essa limpeza, não sabem fazer essa limpeza direitinho, né? Às vezes fica tudo pretinho em volta, né? Da pedrinha, ou então ela fica sem cor, sem vida. A gente tem que cuidar das pedras bem direitinho para que elas sempre permaneçam bonitas. E eu vou conversar com a Thaisa Brasilino, que é especialista nas pedras aqui. Tudo bom, Thaisa? Tudo bom. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. É verdade isso que eu falei ou você já encara de uma outra maneira? Que a pedra é uma coisa simples da gente limpar, é fácil, porque ela já é bruta, porque ela já tem uma beleza própria? Sim, a pedra é uma pedra simples, né? As pessoas têm algum preconceito com pedra, mas basicamente ela não tem nenhum problema. Você pode usar ela dentro da sua casa, fora, que o cuidado dela é simples, não é nada demais. Só tem que usar os produtos corretos. O que não funciona? Vamos começar com o que não funciona para ver se você faz aí na tua casa e você já para de fazer agora. O que não funciona com pedra? Não funciona com pedra. Você aplicar os impermeabilizantes incorretos, você aplicar produto incorreto e aí acabar... As pessoas têm dentro de casa e acabar sujando o seu piso, usar ácido inadequado e aí mancha o piso cerâmico e isso não vai dar muito certo. Não dá muito certo. Então é melhor não faça nenhuma tentativa, certo? Não vai usar essas receitas caseiras que o pessoal coloca aí na internet, não sei o que, passa isso, passa aquilo, passa aquilo. Você pode acabar manchando o teu piso e dependendo do piso, dependendo da pedra, o negócio é caro, né? Sim, você não pode abusar, né? Não pode abusar. O que você trouxe aqui para a Minhor? Você trouxe vários tipos de pedra. Vamos começar por essa branquinha bonitinha aqui, ó. Essa branquinha bonitinha. Que pedra que é essa aqui? Essa é uma pedra santomé. Ela é uma pedra utilizada, esse tamanho 10-10, ela é cerrada 10-10, né, que a gente chama. Ela é uma pedra que você utiliza na fachada, você utiliza ela dentro da sua casa, então é mais para a parte de revestimento. Tá. Só que você tem ela para o chão também, caso você queira em tamanhos maiores. É bonitinha, né? Hum, pedra térmica para piscina ainda. E essa aqui, o que é? Essa é a pedra ferro, na medida 10 por 20, né? Você pode utilizar ela tanto na sua fachada, quanto dentro da sua casa, para revestimento, que não tem nenhum problema. Ela parece um ferro... Parece um ferro... Um ferrujado. Um ferrujado, exatamente. Parece, gente, aqui, ó. Mas não é, não é. É uma pedrinha. Essa aqui é conhecida, né? É conhecida. Essa é a miracema. Miracema. A medida dessa aqui, nossa... Minha pedra, então. Miracema. Miracema. É. Essa aqui, na 11,5 por 23. Esse é muito utilizado em calçada, né? A pedra mais comum que a gente consegue ver aí nas calçadas. Mais comunzinha, levinha e tal. Essa aqui parece uma miracema gourmet. É, mas essa aqui, todo mundo pergunta, ah, mas é uma miracema rosa? É, mas não é. É madeira rosa, né? É outra pedra. É outra pedra. Mas as características dela é bem parecida com a miracema, né? Uma pedra mais porosa, né? Então, também, muito utilizada na calçada, resistente. Boa também. Boa também. Boa. Essa aqui já é maior zona? Sim. Ela é maior. É a Lagoa Santa. Aqui eu trouxe pra você uma cinza. Tem os nomes legais, né? Tem. É, muito dona, né? Essa aqui, Lagoa Santa, porque vem mesmo de Lagoa Santa. Olha só. Né? Da cidade lá. Essa é mais... É, ela é mais lisa um pouco aqui. É que a pedra, quando você instala, muda um pouco a fisionomia. Então, aqui, né? O aspecto dela, ela é mais liso que a madeira rosa, a miracema. Sim. Então, é uma pedra mais... É pra calçada também, resistente. Tá. E essa aqui, hein? Levanta ela aí pra mim, que essa aqui é pesada. Essa aqui é a pedra goiana. Ah. Tá? Bonita. Essa aqui, no tom de verde, tá? Que a gente chama. Então, é uma pedra térmica própria pra tá colocando em volta de piscina. Você pode utilizar no seu quintal também, mas ela é uma pedra mais espessa, então é melhor só em volta da piscina, ela fica bem bonita. Como é que eu escolho uma pedra, Thaisa, pra eu colocar na minha casa? Porque eu vi que todas elas, elas são bem ásperas, né? Sim. Então, são pedras que eu vou poder... Eu imagino lavando isso aqui com sabão e vassoura, né? Posso esfregar, posso jogar água à vontade. Essas pedras, como é que eu escolho? Uma que não mancha muito, uma que é adequada pra cada ambiente, até pra dentro de casa também. Sim, é. A gente, né, nós costumamos aí indicar pros clientes, né? As pedras próprias pra piscina, são pedras atérmicas. Cada uma tem o seu... Cada uma tem, porque são pedras atérmicas, são pedras próprias, que não vai estar esquentando o pé do pessoal, na hora que sair da piscina. Aí a gente, né, indica pedra pro bruxão, calçada, área externa, sempre umas pedras mais porosas, né? Dentro de casa, tem alguns ambientes que sim, outros que não. Porque ambientes onde tem muita gordura, né? Cozinha. E assim a gente costuma não indicar pedra. Complicado. Né? Então a gente prefere indicar pra parte externa, ambiente interno, só se não tiver esse contato com gordura, assim. Mais pra decoração, vai. Isso, mais pra decoração. A parte interna, revestimento interno, não tem nenhum problema. Você aí da sua casa, como é que você faz pra limpar a pedra da sua casa? Como é que você faz pra lavar a calçada, pra não ficar aquela calçada encardida, feia, né? Porque a hora que você coloca, o piso fica tão bonito, né? Mas vai passando do tempo, se você não cuidar, ela fica assim. Quero saber, manda o WhatsApp pra gente, tá aqui embaixo, ó. Quero saber se você tem alguma dica especial aí, ou alguma dúvida também pra eu falar com você no próximo bloco. Combinado? Que daí a gente vai mostrar aqui os ácidos e a maneira certinha de você limpar cada pedrinha. Já volto. Combinado? Que agora eu vou fazer um outro tema, que daqui a pouco eu vou te perguntar também se você sofre disso. Já, já. Você sabe, em casa, o que é misofonia? Você não sabe o que é misofonia? Ah, não. Então, dá só uma olhada se você se identifica com uma dessas situações que a gente vai te mostrar agora. Ah, se você se incomodou com algum desses sons, cuidado, você pode ter misofonia. Enquanto há intolerantes à lactose ou ao glúten, também existem os intolerantes a pequenos barulhos. E não é frescura, não. É um distúrbio neurológico chamado de Síndrome de Sensibilidade Seletiva do Som, ou S4. Foi no início dos anos 2000 que a condição começou a ser descrita por dois audiologistas. E desde então, vem recebendo atenção da ciência. Segundo estudos americanos, a aversão a sons de torneira pingando ou do tique do relógio pode afetar 3% da população mundial. A reação mais comum identificada em pessoas com misofonia é a raiva. Vários especialistas acreditam que a doença pode vir de família. A gente não vê, mas quem tem sente. E muito. O incômodo pode ser tão grande que os misofônicos chegam a se isolar dentro de casa. A doença ainda não tem cura, mas já existem algumas técnicas que podem aliviar os sintomas. Ai, essa aqui é a reação que eu tenho quando eu escuto esses barulhinhos irritantes. Vocês falam, ai, que nervoso, não é verdade? E quando tem alguém do teu lado que você não conhece, você não pode falar. Complicado, né, gente? Só que muito mais comum do que a gente imagina, viu? Reagir de uma forma exagerada a um barulho simples ou pedir de forma ofensiva para que esse barulho pare é um problema chamado misofonia. Eu vou conversar com o doutor Evandro Marton, que é otorrino, para explicar direito aí o que é esse negócio do bom, doutor. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, obrigado. Para começar, você tem isso? Você tem essa irritaçãozinha? Tem algum barulhinho que você pode rir? Leve, leve. Bem leve, mas um pouquinho, sim. É, eu acho que eu tenho médio. A gente vai descobrir agora. Apesar do que foi falado na matéria que os estudos americanos dizem 3%, alguns estudos chegam a prever 20% de prevalência desses sintomas. Claro que em graus variados, mas talvez seja um pouco mais prevalente do que realmente foi falado na matéria. Olha só, né? Tem certas coisas que a gente pensa que a gente é louca, mas não é não, viu? É verdade, acontece mesmo, não é frescura, nada. E quando a gente chamou o doutor para conversar aqui, eu falei com a produção o seguinte, mas, puxa, a gente vai falar de misofonia com uma pessoa que cuida, otorrino, né? Que cuida do nariz, da boca e tudo mais. Eu achei que misofonia fosse alguma coisa emocional, fosse alguma coisa psíquica até, né? E é uma mistura de tudo, doutor? Explica pra gente. Tem a parte emocional também, até porque as reações são variadas. Então, a pessoa pode ter o mesmo tipo de som, quem tem misofonia pode ter algum grau leve, que se incomoda um pouco. Tem um pouquinho... A misofonia, basicamente, é aversão a algum tipo de som. Aversão. Isso, normalmente sons cotidianos, não necessariamente som alto, como na matéria mesmo mostrou, pode ser um som de uma intensidade normal. Tá. E que a gente ouve a todo momento, todos os dias. A partir dessa aversão, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Entendi. E isso varia muito do ambiente que ela está, do momento também psicológico que ela está vivendo. Às vezes ela já está com alguns outros problemas psicológicos que vêm incomodando ela ao longo da vida. Aí tudo irrita mais, né? Exatamente. Um dia que a gente está um pouco mais nervoso, às vezes as coisas ficam um pouco mais exageradas. E outra coisa que eu fico pensando, tem horas que você não está prestando atenção no barulho, mas depois que você presta atenção no barulho, que você sabe que ele está ali, aí pronto. Não é verdade? Tipo uma pessoa roncando do seu lado. Se você está dormindo, você não está nem ligando a pessoa roncando do seu lado. A hora que você presta atenção no ronco, pronto. A sua cabeça fica só prestando atenção no ronco. Tem isso também, não tem? Vira a única coisa que a gente está ouvindo. Vira a única coisa, exatamente. Parece que todo o resto do mundo foi apagado. E o grande problema da misofonia é que são sons comuns, sons do dia a dia. Como na matéria mostrou, mexer uma moeda, gotejar uma água, brincar com caneta, e sempre tem alguém do seu lado que faz isso com caneta. Ou então ficar com, que nem o Marcelo Casagrande falou, com as unhas grandes, ficar cutucando o dente, batendo na mesa. O que é muito comum, que talvez o pessoal mais novo não lembre, ou não saiba, é aquele giz raspando na dor um pouquinho. Ai, que horror. O prato, garfo no prato. Também, garfo no prato. Me conta aí, você de casa, a gente está batendo papo aqui, eu quero saber qual é o barulho que te irrita. É o teu marido roncando? O que é? É o cachorro mastigando a ração? É a torneira pingando lá no tanque? O que é que te irrita? Que a hora que você presta atenção, você fala, ai meu Deus, aquele barulhinho de novo. Eu fiquei sabendo que no Irã, eles têm uma técnica de tortura, que é colocar a mesma música, repetitivamente, por um longo tempo, para deixar as pessoas malucas. Olha só que coisa, né? Então, você vê que é uma misofonia, chega, pode matar. É, exato. Mas, doutor, o que é uma hipersensibilidade auditiva, nesse caso da misofonia? Eu posso ter essa hipersensibilidade, e você não, no caso? Um barulho pode me irritar e não te irritar? Sim, sim. Pode acontecer de um barulho me irritar e não te irritar, pode acontecer de algum, nenhum barulho me incomode, e você sim, ou às vezes você se sente incômodo com algum barulho, e eu não. Certo. E eu vou sentir com outro tipo de barulho. Isso é pessoal. É, a misofonia, outra coisa que caracteriza ela, quando uma outra pessoa está fazendo o som, isso incomoda o misofônico. Mas, quando o próprio misofônico faz o som, isso não incomoda. É verdade. Até porque isso alimentaria muito a vida da pessoa. O misofônico é egoísta. Mais ou menos. Tem uma perguntinha no ar, vamos dar uma olhada. É do Irineu Dengola, de Arasatuba. Um beijo para você, Irineu. Eu tenho misofonia. Eu odeio ouvir barulho de funk. Olha lá o Irineu causando polêmica. Nesse caso do Irineu, acho que é mais um gosto pessoal do que misofonia. É um gosto musical aí do Irineu. Exato. A gente respeita o gosto dele. A gente respeita. A gente respeita os funkeiros também, né? Exato. Mas desde que eles não batam na nossa casa, lá com o som alto também, que está aí também, irrita, né? Não tem jeito. E a gente tem que falar muito sobre isso, porque eu quero saber sobre a altura dos sons. Eu quero saber, porque às vezes não é só um som alto que irrita. E tem muita coisa para a gente bater um papo ainda. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais um pouco, porque agora eu vou fazer um mosaico, doutor. Muito legal, viu? E todo mundo vai aprender em casa. Nosso artesanato de hoje vai mostrar o mosaico, que é uma arte, gente, de transformar caquinhos em obras de arte, né? Que muita gente nem imagina. Mas essa técnica, ela surgiu há mais de 7 mil anos. E hoje em dia ela é usada em quadros, paredes, móveis. Olha só que máximo. Isso aqui é uma mesa de mosaico, né? É uma técnica muito bacana. E quem sabe você em casa vai virar um mosaicista. Olha que nome mais chique, gente. É a Sandra Neck, que está aqui. Ela é artista plástica e mosaicista. Adorei esse nome, viu? Que é dado para quem é especialista nesse assunto. Tudo bom? Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. A gente já bateu um papo um pouquinho antes do programa. Você já me mostrou os mosaicos. Depois eu vou te mostrar outras peças muito lindas que estão ali. Mas para começo de conversa, quem lá em casa não é uma mosaicista, nunca fez um artesanato desses? Pode tentar? Claro, deve. Eu comecei de curiosa, né? Ah, que nem eu então. Exatamente. É comprar os materiais mais ou menos certos, tendo o alicate certo. E começar. Usar uma cola adequada, porque às vezes as pessoas não conseguem chegar ao que querem, ao objetivo, por falta de não conhecerem os materiais. Ah, os materiais. Então, já que você falou aí, vamos colocar no ar a lista de materiais que você precisa ter aí na sua casa para você fazer o mosaico direitinho, tá? Tira uma foto da televisão ou anota direitinho. Se você perder, depois você corre lá no nosso portal. Você vai precisar de uma tábua de MDF. Pode ser qualquer tábua para você treinar. Pode ser uma mesa, pode ser o que você quiser. Só basta que seja de MDF. Uma cola PVA extra forte, que é isso que a Sandra falou. Precisa ter uma cola legal para que você consiga um resultado bom. Você precisa de azulejos, tá? Que hoje em dia todo mundo chama de revestimento. Na minha época era azulejo. Não sei se fala azulejo ainda hoje. Vai precisar de rejunte, o rejunte comum aí que você faz para o revestimento. Água, para você fazer a misturinha. Vai precisar de uma colher. Vai precisar de uma espátula de silicone. Um potinho descartável. As pastilhas, a cor é da sua preferência. Você vai precisar também de torques e alicate corta fácil, que a gente vai te mostrar o que é aqui e não é nada de outro mundo, não. Ok? Tirou a foto da TV aí? Então tá bom. Então vamos começar nosso artesanato de hoje. Dentre essas listas de materiais, o que mais talvez seja específico são os alicates. Sim, nós temos a turquês. Tá. Tem de várias formas. Turquês que chama? Turquês? Sim. Essa é uma turquês que você encontra em vários lugares, é mais em conta e essa é um pouquinho mais... Mais profissional. Sim. E temos o alicate corta fácil, que é o que risca. Pedreiro tem aquela riscadeira grande. Sim? Sim. Você não vai ficar com ela para lá e para cá. Então criaram esse. Onde? Nossa, que levinho. Ele é super leve. A gente tem no nosso ateliê e tem assim, pela internet, você pode estar... Caça de artesanato, às vezes eu encontro. É, aqui em Rio Preto é mais difícil. Tá. Mas o ideal é internet mesmo. Muito bem. Então é isso daqui. Quem não tiver, Sandra? Ai, não, não tenho. Mira, não quero comprar esse alicate. Como é que ela cortaria um azulejo no caso? Teria que ser com um martelinho? Um martelo. É. Aí faria um mosaico mais artesanal, sem formato, que você só vai juntando as pecinhas e dando cor, que também fica super bonito. Certo. Achou o azulejo em caçamba, reutilizar ele para estar decorando o seu ambiente? Bora lá mosaicar. Muito bem. É, mosaicar por isso. Essas daqui são as pastilhinhas, ó, tá? Sim. Essas são pastilhas de vidro. Isso. E existem as de pasta de vidro que não tem esse brilho todo. Tá, perfeito. Então por onde a gente começa? Ó, então assim, você achou uma tabuinha de MDF em casa, ou jogada na rua, ou até mesmo comprou, você vai iniciar pelas bordas. Aqui no caso, a gente está utilizando pastilhas. Você já colou essas daqui? Essas daqui já está basicamente colada. Tá, você deixou um espacinho entre elas. Para entrar o rejunte. Certo. Tá. E aqui você vai aplicar a sua cola. Ah. Como aqui é uma peça pequena, você pode passar direto na tábua. Ah, porque não mais a tempo dela secar, né? Caso seja uma mesa grande, vamos supor que isso aqui fosse um tampo de mesa, passa na peça, porque senão a cola acerta. Vai somar? Você vai aplicar. E você vai no olho, Sandra, para separar o espacinho do rejunte? O ideal, antes de você passar a cola, você coloca elas, desculpa, eu passei a cola direto. Não, imagina. Coloca as suas pastilhas e mais ou menos vê se ela cabe certinho, se precisa haver corte ou não. Tá. Esses daí também cortam as pastilhas ou eu preciso de outro material para cortar a pastilha caso não dê? Esse corta a pastilha, mas caso você não tenha, pode ser a torquês com roldana, que ela é ideal para a pastilha. Porque ela é mais... Ela tem uma roldana e ela é própria para corte em vidro, porque essa pastilha, ela é a base, é vidro. E não pode ficar sem óculos de proteção, porque a pastilha, ela espirra. É verdade. E é extremamente perigoso para o olho. Aí você vai colocar... Essa aí é a super cola que você passou? Sim, eu passei a cola PVA extra. E aí meio que você mediu ou você meio que deu sorte de dar certinho? Não, eu medi antes. Tá, e porque pode acontecer de novo. Pode acontecer. É bem difícil. Caso você... Porque a pastilha tem vários tamanhos também. Caso você coloque a pastilha e vê que ela fica sobrando, procure cortar as do meio para dar a impressão de que você organizou isso. Muito bem. Para não ficar nas pontas o corte, porque aí dá uma impressão meio de que não deu certo. Tipo, foi proposital. Exatamente. Corte elas aqui nos meios. As duas do meio aqui, você faz o corte necessário para que todas fiquem certas aqui. E tem que alinhar com a sua borda. Vamos supor que isso aqui fez uma mesa... Tem um tempinho para alinhar ela ou ela cola muito rápido? Ela cola... Ela não é demorada. Consigo dar essa mexidinha que você está dando agora, né? Sim, tranquilo. Não precisa se desesperar. Eu estou alinhando ela aqui na nossa borda. Faz, dá uma olhadinha assim, ó. Tá retinha, ó, gente. Muito bem. Então a gente continua no próximo bloco, combinado? Vamos fazer os cortes de flores. As florezinhas. E você vai fazer uma. Ai, que medo. Adoro. A gente vai para o rápido intervalo e volta já já, gente. Meio dia e 47 eu estou de volta e agora confere os prêmios do Saúde Cap junto comigo que estão chegando para quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, ó. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmios tem uma moto Honda em cada um deles. No quarto prêmio tem uma casa, gente. Uma casa. Mais 100 mil reais para você realizar o seu sonho. E tem ainda o Super Giro da Sorte, né? Que são 10 prêmios de 3 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior no dia 24 e a realização é do Hospital de Amor. O certificado de contribuição custa só 15 reais. Então vale a pena você ir lá e comprar o seu, tá? Vamos voltar no nosso assunto da misofonia que são aqueles sons irritantes. Eu estou com o doutor Evandro aqui. Ele já explicou mais ou menos o que acontece. Agora a gente separou, doutor, alguns sons mais comuns só para a gente aí identificar se a gente é misofônico ou não. Vamos botar na tela aí, ó. Porque os primeiros são os sons provocados pela nossa boca, doutor. O que o Marcelo Casagrande falou. Beber água, mastigar com a boca aberta, arrotar, arrotar também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí não é nem misofonia, é educação, né, doutor? Não tem jeito. Ah, e aquele beijo molhado, né? Aquela pessoa que boceja alto, faz... Pô, precisa disso, né, gente? Tem gente que escova o dente também, fazendo uma barulheira danada. Não dá, né, doutor? Você acha que eu estou muito irritada, doutor? Não. É normal mesmo. Não tem jeito. E, ó, não para na boca não, viu, gente? O pior agora está por vir. Se prepare. São os sons da respiração. Alguém do seu lado já ficou roncando ali? Aquilo que eu falei com o doutor, né? A gente só fica prestando atenção no ronco da pessoa. Não tem jeito. Não espirra. O espirro também não acha que é misofonia. Ai, coitada pessoa, né? Tem que espirrar. Agora, aquela pessoa que fica respirando, doutor, você como otorrino, 100%, o dia inteiro fica com aquela respiração meio carregada, assim. É, com uma secreçãozinha, sabe? Atrás do nariz e que a pessoa respira, a gente sente aquela secreçãozinha subir e voltar, assim. Isso irrita? Mas isso tem cura, isso é doença. Isso tem, tem cura. Boa. E agora tem também os sons relacionados com a nossa voz, gente. Tem gente que fala, sussurrando e fazendo aquele barulhinho da saliva na boca, sabe? Né? Você sente a pessoa com a voz molhada ali também, não dá. A voz nasalada, que eu falei agora, e a respiração ruidosa, né? Que é isso que a gente acabou de falar. Isso também pode irritar também. Agora tem os sons do ambiente, né? Que aí não tem jeito, porque trabalha com um monte de gente, como é que você vai fazer? Porque as teclinhas do teclado, uma televisão ligada no volume errado, né? As páginas roçando ali o papel, o barulho de papel, o tic-tac do relógio também pode irritar as pessoas. E tem os sons até dos animais, coitadinho dos animais. Tem gente que não suporta cachorro latindo. Tinha um amigo meu que tinha raiva de passarinho, que ele morava numa chácara, ele falou, meu Deus, eu não aguento mais passarinho cantando aqui na minha janela, né? E animal bebendo água, comendo ração, fazendo aquele barulho, mastigando. Enfim, quero saber de você em casa qual é o barulho que te irrita, né? Porque tem muitos outros. Agora, doutor, isso aí, a misofonia, ela é uma doença? Eu posso caracterizar ela como uma doença? Ainda há uma discussão sobre ela ser uma doença ou ser o sintoma de alguma outra doença presente. Certo. Por isso que tem pessoas que sentem mais e outras não. Exato. Em algum momento tentaram classificar a misofonia como um tipo de toque, que é o transtorno não precisa ser o compulsivo. É, eu imaginei isso. Só que, diferentemente do toque, o toque é aliviado quando a pessoa faz a repetição daquilo que incomoda ela. Ou tem gente que tem algum toque de ter que dar todas as voltas da porta, ou acender e apagar a luz várias vezes, e isso alivia. Porque a misofonia é diferente, a pessoa tem que, ela se afasta da fonte para poder ter o alívio. Não é repetindo... Entendi. Então, por isso que não é um toque. E é bem aquilo que você falou mesmo, né? Que é difícil a gente se irritar com o barulho que a gente faz, né? Sim. Mas a gente tem que perceber que esse barulho que a gente faz pode estar irritando o outro. Que do seu lado também pode ter um misofônico pior do que você. E aí, você já viu, você está fazendo barulho e você está irritando ele, né? Você pode levar um tapão aí, né? Tem o WhatsApp, ó, do Tony Zoli. Ele é de Catanduva. Boa tarde, Mira. O que mais me irrita é arrastar a cadeira na cozinha. Irrita! Irrita, Tony. Isso é irritante demais. Beijos e parabéns pelo tema. Um beijo, Tony. A gente está junto, viu? Cadeira arrastando também não dá, não. Cadeira é para levantar. E, ó, Tony, como você, como eu, como o doutor, como todo mundo aqui, né? Tem alguma coisinha que irrita? Nós fomos até as ruas para saber o que irrita as pessoas. Matheus, tem algum barulho que te incomoda? É, barulho de isopor, quando faz um assim com o outro, me incomoda bastante. Às vezes giz na lousa. Barulho de unha em qualquer superfície me incomoda. Arranhado na parede, garfo no prato, sim, me incomoda bastante. Tem, sim, o som do isopor, que quando esfrega um no outro, dá uma frição no dente. Qual que é a sensação que você sente quando você ouve esses barulhos que te incomodam? Arrepio. Dá arrepio, vontade de fazer parar, porque fica meio, sei lá, prende a gente, assim. Dá uma frição no dente, dá um nervoso. Se eu estiver focada em algum projeto, alguma coisa que eu estou fazendo, sim, incomoda. Arrepio. Muito arrepio, muita agonia. Dente rangindo também me dá um pouco de agonia. Você sabe o que é misofonia? Não. Não, não sei. Não. Não, não, ainda não sei. Exatamente o distúrbio desses barulhos ruins, assim, que incomodam, sabe? Você provavelmente tem isso com isopor. Aham. Não, não sabia disso, não. Mas é bem ruim. Sim, então eu tenho isso. Com certeza. Eu tenho isso? É, eu não sabia. Então eu acho que eu tenho esse problema. Ai, gente do céu, é um barulho atrasado. Eu estou aqui vendo as pessoas falando e arrepiando junto e lembrando que tem muitos outros barulhinhos. Manda o WhatsApp pra gente aí, eu quero saber que barulho que irrita você. E ó, vou te falar. A prontei essa semana. Eu baixei o aplicativo. Tem o que fazer, né? Tô com bastante tempo. Baixei o aplicativo de slime. Sabe slime, né? Aquela melequinha. Existe agora um aplicativo que você vai passando o dedo assim e faz o barulhinho do slime. E aí eu baixei só pra conhecer. E aí eu lembrei, né, da misofonia. Falei, gente, esse negócio me irritou. Porque tem uma parte que irrita. E eu gravei pra mostrar pra vocês. Ó, não reparem nas imagens. Fica com o celular de pé mesmo, tá? Olha aqui. Escuta. É o slime mexendo. Olha essa. Esse parece sangue, né? Esse parece um queijo de pizza. Escuta. Escuta. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Cachorro é muito bom. Gato, sei lá o que é isso. E esse? Esse é vidro molhado, gente. Sabe quando você passa isso no vaporzinho? E tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que é baixa o aplicativo pra escutar aquelas mulheres. Falando no microfone, sabe? Batendo. Você já viu isso? Mostrando, assim. Eles colocam, às vezes, cachorro comendo frutas congeladas. Numa sala toda fechada, né? E com o microfone bem pertinho da boca do cachorro, assim. É completamente irritante, mas ao mesmo tempo você quer ver, sabe? Mas daí você se irrita. Bom, enfim, né? Deixa eu perguntar pra minha amiga aqui. Se ela tem... Se alguma coisa te irrita. Sandra? Você mexe com vidro. Sim. Você mexe com a julejo. Ai! Né? E aí? Tem alguma coisa que te irrita? Algum barulho que te irrita? Eu, particularmente, não fico muito irritada. Não me lembro, assim, de algum som que me irrite. Às vezes, como a gente havia comentado aqui, alguma aluna que tá iniciando o mosaico tem que dar uma lixadinha na florzinha e, às vezes, elas sentem um pouco incomodada. Mas, graças a Deus, o mosaico vai curando um pouquinho de tudo, né? Passar o corta-vidro ali também dá uma arrepiadinha, né? É, eu não sinto mais. Mas eu fiquei sabendo que o mosaico, ele pode ser uma terapia, né, Sandra? É, ele é muito indicado por vários psicólogos como uma arte-terapia, né? Porque ele acalma, ele ajuda em aspectos, né? Da ansiedade, depressão, tristeza, angústia. Às vezes, você tem a síndrome do pensamento acelerado. Ah, o pessoal fazendo aí o mosaico. É, eu tenho várias pessoas e ela ajuda a você relaxar um pouco a sua mente, né? Olha, imagino! Porque você deve se concentrar tanto pra fazer uma peça como essa. O que você pensa quando tá fazendo o mosaico? Nada. Você vai começar a fazer um pouquinho aqui comigo, você vai ver. Você pensa em acertar. Exatamente, em criar, né? É, em criar, exatamente. O ato de você tá criando faz muito bem pra alma. Exatamente, é muito gostoso. Sempre que a gente faz artesanato aqui, a gente costuma dizer isso, né? E o mais legal, gente, é que existem tantas técnicas, né? A gente já mostrou aqui tecido, a gente já mostrou madeira, a gente já mostrou pintura. Esses dias mostramos a aquarela. Agora a gente tá trazendo o mosaico. Pra quê? Pra que em uma delas você se encaixe e traga isso pro teu dia a dia. Não importa se vai ficar bonito, se vai ficar feio, se você vai acertar, se não vai acertar, se vai virar profissional. O que importa é você tentar, o que importa é você fazer, gostar, sentir prazer naquele momento, né? Exatamente. A vida já é tão maluca, a gente pode deixar um pouquinho mais leve. Sem contar que você tá no grupo, né? Não é? Lógico. Ai, que delícia tá no grupo. Bom, o que mais? Então a gente vai fazer aqui... Ai, já fiz besteira aqui. Pronto. O miolinho da flor, tá? O que que você vai fazer? Você vai retirar... Você desenhou uma flor aqui bem assim, uma canetinha, mão livre. Bem infantil, um desenho bem tranquilo pra pessoa tá iniciando. Ela pode imprimir pela internet também e passar com carbono, tá? Aí como é que faz o miolinho? Nós vamos tirar uma fatia do azulejo. Você vai pegar o azulejo da sua preferência, da cor que você quiser, laranja. Com o corta-fácil você vai fazer um risco. Olha o barulhinho. Vamos tirar uma fatia. Estão falando pra eu gritar baixo, Sandra. Como é que pode? Olá! Ó, então aqui eu já até retirei o miolinho. Então ele tá aqui, tá? Eu fiz com uma... Ela cortou um pedacinho do azulejo? Sim. Eu fiz com o lápis aqui um contorninho. Tá. E vai agora... Ó. Ai, meu Deus. Tenta aqui. Pega o alicate e vai em volta do contorno. Isso aqui dá pra cortar aí do pé também? Não. Não. Cuidado. Claro, tem que observar bem. Você vai ver que é super tranquilo. Nossa! Você não vai errar. É facinho. Olha lá. É só seguindo assim. Deixa eu tentar mostrar. Pode usar uma moeda pra fazer o risquinho pra fazer o seu miolo, tá? Ó. Vamos lá. Ai, ai, ai. Bora mosaicar. É, ela é... Ela é... Nossa, ele é macio. Sim. Um azulejo... É, procura a espessura mais fininha de azulejo que é mais fácil pra corte. Às vezes a pessoa pega um revestimento muito grosso... Não ficou tão redondinho como o seu, mas eu acho que... Ah, mas aqui, ó. Ó, gente. Você vem ou com uma lixinha... Tá. Ou com o próprio alicate. Você só vai tirar a rebarbinha dele, ó. Rebarbinha, vai acertando. Vai acertando aqui, tá? Então, fez o miolinho... Hum. Bora colar. Colar. Passa a colinha... No teu... E aplica. Pra fazer a pétala... Ela vai escorregar porque ela tá colando, gente. Ela ainda tá meio molhadinha, então... Tá? Então, pra gente fazer a pétala, a mesma coisa. Eu tiro uma fatia desse azulejo. Desenha. Desenho. Passo... Eu tiro um quadrado. Tá. Com esse quadrado aqui, a gente vai fazer um corte aqui, deixando triângulo. Certo. Ó. Eu venho aqui... E pra fazer a pétala. Sim. Tá. Faço esse corte, ó. Ok. Ó lá. Vem aqui e faz... Desenha. É, a mão mesmo. Não tem problema. Uma gotinha, gente. Uma gotinha. Uma gota. Exatamente. E vai. Bora? Bora. Tô gostando desse negócio? Aí eu vou com o pequeno. Pode ser com o pequeno? Tá. Porque eu vou biscar meu dedo ainda nesse negócio. Tá. Eu vou fazendo a pétala aqui. Exatamente. Você quer ir colando as outras? Sim. Vou aplicando aqui. Aí a gente vai adiantando, é. E vou deixar a última pra gente aplicar a sua, tá? E não importa. Você não precisa seguir a risca esse desenho que você fez aí, né? Não, ele é um guia só pra você saber aonde vai ficar. Gente, eu tô pegando a manha, eu tô ficando boa nisso. Meu Deus. Já tô gostando. Ó, tendo o alicate certo, você faz. Exatamente. Esse negócio aqui é fundamental. Não dá pra fazer assim. É, não dá, não dá. Às vezes você vai no martelo, como às vezes as pessoas imaginam. Você faz, mas você não consegue desenhar, é isso? Mas você não consegue dar esse formato bonito da pétala, né? Ô, Sandra, e se eu não encontrar um azulejo colorido, se eu quiser usar um azulejo branco que tiver na minha casa, eu posso pintar esse azulejo da cor que eu quiser? Então, esse... Ou não fica legal? Não fica legal, porque você teria que utilizar um forno pra queima, tá? Aí complica. Aí já dá uma complicada. Existem algumas tintas que vai no forno de casa, mas tem que fazer um teste com o rejunte pra ver se ele não sai. É. Tá? Porque às vezes você aplica e depois vai rejuntar e começa a soltar a tinta. Então, o ideal realmente é levar pra um forno próprio de mil graus. Tem um WhatsApp? Tem alguém me mandando mensagem? Vamos ver. A Thayná, de Lucélia. Um beijo, Thayná, obrigada. O mosaico pode ser feito em qualquer superfície? Tem uma mesa de ferro e queria fazer nela. Pode sim. Pode sim. Você vai utilizar a cola pra secagem rápida. PVA extra forte. Olha lá. Secagem rápida. Aí ela é ideal pra tá fazendo na ferragem. Você pode fazer em cuba de banheiro, você pode tá aplicando no muro, mesa de cimento. Você pode tá aplicando seu mosaico no chão, fica super legal. Olha aí. E aí? Aqui, ó. Mais ou menos, né? Tá vendo aqui que ele ficou uma leve rebarbinha? Faz aí. Uma leve tiradinha só pra ele arredondar. Às vezes as perguntas, as pessoas me perguntam, como você faz ele tão redondinho? É. Tô aí com cuidado com o alicate, tirando as pontinhas. Aí. Deu uma cortadinha na ponta. Aqui, ó. Assim. Assim, ó. Você tá vendo que o negócio não é? Só pra ele encostar. Ah, deixa retinha. É. Mais? Só um pouquinho. Rentinha. Pode aplicar. Ai, gente, tô gostando desse negócio. Peraí, deixa eu prender o cabelo. Vai ter mosaico no SBT agora até. Você nem imagina. Se não chegar na mesa de reunião, vai tá um mosaico assim na mesguinha. Uma leve pressão pra ele fixar melhor na... E você não seguiu o seu desenho certinho? Não, ele é só um guia. É só um guia mesmo. Realmente pra você saber. Porque, às vezes, você faz uma pétala um pouco menor. Tcharam! Que da hora! E sem gastar quase nada, gente. Eu tenho certeza que você tem um azulejo perdido aí na sua casa. E pastilha que sobra das construções? Nossa, sobra muito. Oi, tem lá e não sabe o que fazer com ela. Próximo bloco a gente acaba? Sim. Combinado? A próxima bloco nós vamos ensinar como fazer a pecinha aqui e rejuntar. Fechado. Então, daqui a pouquinho eu volto. Você não vai sair daí, né? Que a gente tem que acabar o mosaico ainda hoje, tá bom? Eu volto rapidinho. Já voltei agora com uma novidade muito bacana, gente. Chegou um aplicativo de transporte show de bola aqui na nossa região. Ele se chama Divas Drivers e ele é exclusivo para nós mulheres, passageiras e motoristas também, tá? E é claro que eu já fui fazer a minha corrida junto com a minha motorista. Vamos dar uma olhada? Opa, tivemos um probleminha, mas daqui a pouco eu mostro para você a matéria certinha que eu dei um rolê aqui na cidade de São José do Rio Preto junto com a Divas Drivers e foi muito bacana, né? Eu conversei tanto com uma passageira quanto com uma motorista. Então, você que está em casa, você pode acompanhar, tá? Todo o app do Divas Drivers e baixar aí agora no seu celular. Você pode tanto pedir uma corrida, se você quiser, ou então você pode também se tornar uma motorista, tá? Que é muito legal. Daqui a pouco eu coloco para você a matéria certinha, tá bom? Ó, enquanto isso, eu quero mandar beijinhos da Mira para a Daniele Dias Monteiro de Valparaíso. Mira, amamos o seu programa. Manda um beijo para mim, para o meu marido Fernando e a minha filha Lorena. Fernando, Lorena e Daniele, um beijo grande para vocês. Muito obrigada pela audiência. Márcio de Rinópolis, bom dia, Mira. Eu estava aguardando começar o seu programa. Abraços. Aê, Márcio, começou. E todo dia tem, hein? Que da hora, né? Mais a Kelly de Mirassol. Oi, Mira, adoro o seu programa. Um beijo, Kelly. Obrigada, querida. Um beijo grande para você, tá? Agora a gente continua com o nosso bate-papo da misofonia aqui com o doutor Evandro, porque eu quero perguntar uma coisa para ele. Misofonia, barulhinhos que irritam, tal, tal, tal. Depende muito, doutor, da altura desse barulho? Não. Somente, não? Não são barulhos altos que irritam? Não, não. Normalmente são barulhos na intensidade normal do cotidiano. Às vezes a pessoa almoçando normal. A gente viu como falando de barulhos com a boca, com a respiração, com o nariz. Normalmente são atitudes do dia a dia, não necessariamente um ronco alto, uma respiração ruidosa. Tá. Não precisa a pessoa estar mastigando de maneira maior do cara, com a boca aberta. Aham. O simples fato de estar mastigando mesmo pode gerar isso daí. Ou mesmo uma respiração, talvez nem tão intensa, uma respiração que seja possível de quem está ao lado ouvir. Ronco, a voz anasalada, às vezes a pessoa está meio gripada. Uhum. O espirro, e aí não tem muito como evitar, né? Não tem como evitar, não tem jeito, todo mundo espirra, né? Não tem jeito. O som do teclado é muito comum também. Hoje em dia é comum o som do celular, né? Ah, é. Gente, vamos combinar. Todo mundo tem um celular para mexer, para deixar com barulho. E tem gente que deixa com barulho do toque, da digitação. Exato. Aí fica aquele tac, 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 tac. Aquilo também irrita. Aquilo também... É um pouco de fora de drogação. Verdade. Ô, doutor, agora me fala uma coisa. Como você falou que ainda tem estudos para ver se isso não é uma doença, se não é uma doença, tem pessoas que talvez não tenham isso. Isso não está também relacionado com o jeito da pessoa ser? Pessoas mais tranquilas, que não ligam. Ai, deixa o passarinho cantar, deixa a menina teclado e tal. Ou não? Ou isso é uma coisa física? É uma hipersensibilidade da nossa audição? É o que a característica da pessoa influencia, é o que eu falei. Às vezes a pessoa está num dia um pouquinho mais tenso, um pouquinho mais hesitada, ela pode reagir de uma maneira mais exagerada. Então pode, inclusive, em alguns casos, ser um pouco agressiva mesmo. Tá. Não necessariamente uma agressão física, mas verbalmente. Dá aquele grito, né? E ela sai da sala, sai do ambiente que está gerando tudo aquilo. Mas fora isso, não está ligado exatamente ao perfil da personalidade da pessoa. Existem pessoas calmas, tranquilas, que o som pode incomodar. Tá. E falando agora da parte física, como que esses sons, eles se distanciam? Como que a gente... Como é que é difícil te perguntar isso? Nós temos a nossa audição. Nós escutamos todos os tipos de barulho. Como que a gente diferencia esse barulho que irrita? Porque às vezes num ambiente está acontecendo vários sons, mas o nosso ouvido fica naquele, justamente naquele que está irritando naquele momento, né? Como que é isso fisicamente para o nosso ouvido? Ele presta atenção em tudo. É, na verdade... Tudo que bate, ele... O nosso ouvido ouve tudo que está no ambiente. Certo. A gente tem uma audição normal. E ele escolhe aquilo que ele quer ouvir. Ele sabe o que é necessário ser ouvido ou não. O ouvido ou o cérebro? O cérebro. O cérebro. A via auditiva central e o cérebro. Olha que legal. No bate-papo que a gente está aqui, tem alguém que mexe, a ar-condicionado que funciona, algum barulho. Sim. Que não incomoda a gente porque a gente não está prestando atenção. Estou prestando atenção no que você está falando. A gente sabe o que deve prestar atenção. Tá. Olha que legal. Mas a misofonia não está necessariamente ligada a isso. É realmente um incômodo, uma aversão a isso. Ainda, como na matéria mesmo falou, começou a ter mais estudos no ano de 2000. Então, apesar de ter 19 anos, quase 20, para a medicina é algo novo. Então, ainda está sendo estudado, está sendo avaliado qual exatamente o mecanismo, a fisiopatologia que leva a ter isso daí. Enquanto não se descobriu isso daí, outras coisas ficam mais difíceis de chegar à conclusão. Então, o diagnóstico da misofonia, hoje em dia, é feito muito mais pela conversa com o paciente, ele relatar aquilo que ele sente e fazer alguns outros exames para excluir outras causas. Então, uma audiometria para excluir alguma pera auditiva ou uma audição que a gente chama de ouvido absoluto, quando a pessoa tem uma audição muito boa. Muito boa. Fazer um exame de Bé, para ver se não tem alguma alteração na via auditiva central. Então, se a pessoa se sentir realmente, se isso estiver atrapalhando o dia a dia, ele deve procurar. A gente está brincando aqui tudo, mas tem gente que sofre com isso, né? Deve procurar um autorrilhão. Exatamente. A maioria das vezes são os sons que incomodam, mas a própria pessoa consegue dar um jeito, digamos assim. Então, pessoas que o teclado do computador incomoda, e ele está em um ambiente de trabalho de escritório, todo mundo está usando o teclado. Como o som dele não incomoda, ele precisa só se isolar dos outros. Então, ele leva um fone de ouvido, ou alguns levam um plug de ouvido mesmo, que já consegue. E já fica a dica também, né? Para o do lado saber, por que será que ele nunca usou fone de ouvido e agora ele está usando, né? Só que, eventualmente, chegam as situações da pessoa acabar se isolando mesmo. Porque em todo lugar que a gente for, vai ter alguém respirando, mastigando, usando teclado, usando celular. Tem jeito, né? Doutor, muito obrigada por ter vindo, viu? Por ter explicado para a gente que essa irritação aí tem um sentido, né? Obrigada, tá? E, gente, eu tenho uma notícia para te dar. Você que acompanha aqui o SBT todos os dias, acompanha também o nosso jornal, né? Olha que máximo a nossa repórter Melissa Alcântara, né? Você acompanhou aí. Olha lá! Já puseram a foto, não deixaram nem eu falar. Já puseram a foto. Essa daqui é a Valentina. Ela acabou de nascer. Mel, parabéns à Melissa Alcântara. A gente acompanhou toda a gravidez dela, todo o pré-natal e tudo mais. A Valentina está aqui. Ela chegou. Ela chegou bem. A Mel também está bem. Então, Mel, em nome de toda a equipe do SBT e você, a gente deseja muita saúde. Muita saúde. Coisa mais linda do mundo, viu? Parabéns, tá? Um beijão. Show de bola. Vamos para o rápido intervalo. Na volta a gente vai terminar o mosaico e também saber como é que a gente limpa a pedra, que eu não esqueci não, tá? Já volto. Você que mora em Aracatuba, presidente prudente, toda a região e curte o SBT e você, fica ligado agora nos prêmios do SPCAP. Olha lá que legal. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, tem uma moto Honda para você em cada um deles. No quarto prêmio, tem uma casa mais 100 mil reais. Olha, você vai realizar o seu sonho. E ainda tem o Supergiro da Sorte, que são 10 prêmios de 3 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT, dia 24. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente e o valor do certificado é de 15 reais. Então, corre lá que dá tempo e você, quem sabe, ganhe uma casa. Ai, ai, ai. Alguém tem que ganhar, né? Concorda? Pode ser você. Vamos falar das pedras de novo? No comecinho do programa, eu vim aqui, bati um papo com a Thais. Ela me mostrou todas as pedras que ela trouxe aqui. As pedras que a gente comumente tem na nossa casa, né? Agora, para limpar tudo isso... É, é o que toda mulher, né? Toda mulher quer saber. Todo mundo quer saber. Como que a gente faz, Thais? Tem uma técnica específica? Eu tenho que saber que pedra que eu tenho em casa para saber o que eu vou usar? Todas as pedras, isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Toda mulher tem a pedra em casa, não sabe como limpar. Mas todas as pedras você utiliza os mesmos produtos para estar limpando. Então, a única coisa que existe, né? É uma diferença quando ela está mais suja e menos suja. Então, você acabou de instalar ela, né? Tem uns produtos hoje específicos nas casas, né? Que vende material para limpeza, que chama pós-obra. Então, é um produto que você aplica, aquele rejunte que fica na pedra, até piso mesmo, piso cerâmico, ele você pode utilizar, né? Você aplica ele, que no caso é esse aqui, ó. Então, esse aqui é o que você falou, pós-obra. Olha que legal, gente. Se a pedra é nova, acabou de pôr aí na sua casa, compra o pós-obra, que é da hora. Aplica ele na pedra seca mesmo, tá? Dá uma esfregadinha, cinco minutinhos e lava. E lavou, acabou. Não tem nem que ficar limpa. Esses dois são o quê? Esses dois aqui, eles são limpa pedras, uma concentração maior de ácido. Porque as pessoas, né, costumam dizer que, ai, minha pedra está muito suja e eu preciso lavar com ácido. Não, não precisa ser ácido, porque isso espanta, inclusive, mães que têm bebês em casa e tudo mais, por conta de cheiro. Mas não precisa ser ácido. São limpa pedras específicos, que tem uma concentração maior, que você aplica do mesmo modo. Você passa também, deixa agir, tem a proporção para diluição em água, não é o produto direto na pedra. Então, lavou, esfregou, deixa de molhinho, ele já vai fazer. Então, quer dizer que os produtos para limpar pedra que a gente encontra no mercado, eles são legais. Eu posso confiar neles. Sim, pode confiar. Eu não preciso botar um ácido na minha casa, botar alguma coisa que possa trazer algum prejudicar a minha família. Não. Por conta disso, você pode usar um limpa pedra normal. Isso. Em qualquer tipo de pedra. Inclusive, esse aqui, que a gente tem aqui, que ele está diluído, ele é um limpador geral. É um multiuso, como a gente diz. Isso serve para você limpar a pedra, quando ela não está suja, não está tão suja, tem só alguma coisinha. Você pode aplicar, não tem nenhum problema, aplica, dá uma esfregadinha, lava. Posso passar isso, tipo, no mármore da pia? Pode, onde você quiser. No outro tipo de pedra? Banheiro, se você quiser aplicar para limpar suas coisas da casa, a gente chama aí, é um detergente em geral. Tá, entendi. Que você pode estar aplicando, que não tem nenhum problema. Tô com a pedra suja, passei a limpar a pedra, lavei direitinho, esfreguei, enxaguei, ficou lindinha. Depois de quanto tempo eu tenho que fazer essa manutenção de novo? Ou depende do lugar que ela está? Eu costumo orientar que depende do local, se é um local mais exposto, a sujeira, as intempéries do tempo. Então, aí você tem que fazer uma manutenção constante aí, a cada seis meses. Mas, se não, você só aplica esse produto que ele não é tão agressivo, né? Para limpar, a mulher quer dar aquela limpada, vai receber uma visita e eu quero limpar, então vai lá e aplica. Tá. Aquilo que você me perguntou no comecinho, ah, é para deixar minha pedra, né? Você comentou, deixar ela mais bonita, brilhando, né? Principalmente na pedra de fachada, né? E as pessoas perguntam, ah, mas minha pedra está fosca, assim, eu queria deixar ela brilhando, né? O que eu faço? Eu aplico resina, porque tem uma resina acrílica. Isso. Não, você aplica um óleo fogante, tá? Que é um... Olha que dica boa, gente. Ele é específico para pedra natural, então ele vai hidratar a sua pedra, vai deixar ela bonita, brilhando, vai proteger de fungos, né? E ali ele não vai ter, não vai manchar ela, nada. Então tem que cuidar direitinho, porque as pedras são muito bem-vindas, fica muito bonito, mas limpinhas, né? Thaisa, muito obrigada por ter vindo, viu? Sucesso para você. Obrigada. Valeu e até mais. Vou terminar o mosaico agora. Você está curtindo? Estou adorando. E você tem algum barulho que te irrita? Tenho. Qual? Pensei nisso? Eu pensei. Qual? Quando você também corta essa pedra, que tem algum recorte, não é muito legal. Não é muito legal. Arrepia, arrepia qualquer gato. Arrepia também. Tá bom, até a próxima. Beijo, viu? Obrigada. E você vai ver o rolê que eu dei com a Divas Drivers, que é muito legal. Eu vou repetir para você, que é um app de transporte, gente. Muito show que chegou na nossa região. Logo, logo está em Presidente Prudente, tá bom? Já tem também em outras cidades aqui. Exclusivo para mulheres, passageiras, motoristas. E, ó, você acaba fazendo muita amizade, viu? Eu já fui experimentar e agora eu te mostro. Meninas, agora vocês vão conhecer junto comigo um aplicativo de transporte muito bacana. exclusivo para mulheres, tanto as motoristas quanto as passageiras. é o Divas Drivers. E eu vou fazer a minha primeira viagem hoje junto com elas. Deixa eu chamar aqui, porque eu já baixei meu aplicativo. Tudo bom, Giovana? Tudo ótimo. Então tá bom. Chegou rapidinho, nossa. Opa! Me conta uma coisa, como que você se tornou motorista da Divas Drivers? Bom, foi através de uma oportunidade, né, que eu vi na TV. E aí a gente baixou no aplicativo aquela coisa, me cadastrei. E tá sendo muito bom pra mim. Você gosta de dirigir? Gosto. Tem que gostar, né? E uma coisa que eu achei muito legal da Divas é que, assim, muitas mulheres procuram uma renda extra, né? Procuram trabalhar com mais alguma coisa. Sim. E aí, pra você também foi assim? Você viu uma oportunidade financeira boa? Muito. Porque, como eu tenho um filho pequeno, é uma opção melhor pra mim, né? Sempre tá doentinho e aí fica flexível até pra mim, né? Lógico. Muito bom. E você achou que teve uma boa aceitação? Você tá trabalhando bastante? Tô. Que já chegou aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto, agora é novidade. É, já chegou em Araçatuba, já chegou em Catanduva, tá chegando em Presidente Prudente. E outra, me fala uma coisa, você para pra pegar alguém, né? Não dá uma segurança a mais saber que essa pessoa que vai entrar no carro é uma outra mulher? Nossa, muito. Elas respiram até aliviada, viu? Não é? É eu. É isso que eu falava, você também. Porque, imagina você parar pra buscar um homem e carregar um homem aqui atrás que você não conhece. Aham. Não, não é legal, né? Não. Mas já chegamos, né? Rio Preto é tudo pertinho, né? Tô perdinho. Ai, que bom. Adorei te conhecer. Perfeito. Prazer todo meu. Sucesso pra você na sua nova profissão aí. E até mais, tá? Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 ficar duro, tá? Ele fica mais macio pro corte, porque não é força, é jeito, ó. Então, você vai retirar algumas peças e... Do jeitinho que você quiser. Observa que ela aqui, ela fica cheia de ranhuras. Tá. Então, fica feio pro mosaico, dá um ar que não tá acabado, né, a peça. Então, você vem devagarzinho com seu alicate, modelando. É, quase uma arredondada, né? É, tirando essas ranhurinhas, né? Ó, vendo. Que legal. Olha aí, gente. Pronto. E aí, você vai encaixando onde você quiser. Por exemplo, aqui... Um quebra-cabeça. Encaixou, ficou grande? Corta mais um pouco. Corta um pouquinho e vai atrapando. Tenta tirar mais um pedacinho. Muito legal. E aí, o rejunte é o rejunte normal de... Então, você vai usar o rejunte da sua preferência pra área interna. Tem várias cores de rejunte. Você pode pigmentar, mas hoje em dia no mercado, assim, tem azul, verde, amarelo, vários tons. Então, eu já compro na cor. Esse que nós estamos usando aqui é o areia. Você pode usar, brincar também com o rejunte, se você quiser. Sim, você pode pigmentar ele, tá? Ó, aqui já tô aprendendo a fazer o acabamento, hein, gente? Sim, ó. Então, você... Ó, olha aqui. Eu cortei pra que ele entrasse na peça. Então, você vai usar peças maiores, peças menores... Pra fazer esses encaixezinhos. Adequando os encaixes, exatamente. Gente, é realmente um quebra-cabeças. Ó. E essa parte não pode ter preza. Tá conseguindo ver direitinho aí? Quer que eu ergue um pouquinho pra você, Douglas? Tem que ir bem devagar, pensando no que tá fazendo, porque é o que vai deixar, dar destaque no seu trabalho, né? Olha que legal. Ai, gostoso! Gente, é terapia mesmo. Vai lá, pega... Vai lá. É viciante. Você começa a cortar uma pecinha. Exatamente. Eu quero ir embora pra começar a fazer isso. Bora fazer aquela mesa que tá na sua casa. Olha a mesa lá que vocês vão ver. Depois eu vou mostrar pra vocês. Que gostoso! Bom, ok. Já aprendemos essa parte. Agora tem que completar tudo isso aqui. Sim, completou. E vamos pro rejunte. Chegamos nessa etapa, ó. Aqui nós utilizamos o próprio azulejo pra dar acabamento de borda, tá? É diferente da partilha. Então você vai colocar o seu rejunte. Aqui, pra uma peça igual essa, que ela é 20 por 20, uma colher e meia de rejunte do pozinho. Uma dica que eu vou dar, coloca a água numa garrafa descartável como essa. Não tira toda a tampa. Deixa ela meio aberta. E vai colocando água aos poucos, ó. Porque se você derramar muita água, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar mais rejunte. Quando você vai ver se tá com uma bacia desse tamanho de rejunte, rejunte o seu banheiro inteiro. O ponto do rejunte é massa de bolo. Nem muito mole, nem muito dura. Outra coisa que eu vou falar, faça em copos descartáveis, sobrou rejunte, limpa tudo da colher, da espátula, e joga fora. Esse é o ponto do rejunte, ó. É. Porque se você lavar, ele endurece dentro do cano. Então aí, de repente, a família vai ficar nervosa. Por isso que é legal você fazer um... Assim, no descartável. Sim. Joga fora. Não adianta. Reutiliza, assim, se você tiver algum buraquinho em casa, passa ali o que sobrou e pronto. E lembrando que o rejunte, gente, ele come a mão. É, o ideal é estar usando uma lovinha. O dedinho, né? É. E aí? Tem a espatulazinha. Coloca... Assim? Vamos pra finalização. Com uma espátula de silicone, você vai fazer esse movimento, ó, meio que apertando, porque esse rejunte, ele tem que entrar... Deixa eu ver um pouquinho ali pra eles verem. Vai fazendo pra mim, por favor. Ó, ele tem que entrar nas frestas, tá? Ai, que legal. E ele vai finalizar. Juntar assim eu gosto. Eu tava rejuntando tudo errado. Falei, pera, que eu não gostava dessa parte aqui. Verdade? Como é que você fazia isso? Ah, eu fazia de pouquinho, passando nos buraquinhos, colocando... Tem que puxar. Eu não fazia assim com... Com tanto... Tanta massa. Você já vai puxando e ele já vai finalizando a sua peça, ó. É fácil, olha aqui. Ai, que delícia. É muito gostoso. Eu até achei estranho na hora que você comentou comigo. Eu ficava com medo, tá entendendo? De passar esse monte. Não. Eu passava de pouquinho. Super tranquilo. Vai rejuntando. Tá ficando bonito, hein? Olha lá, você vê o formato. Eu tô usando o rejunte areia, porque como nós usamos um fundo branco de andamento, ele vai dar destaque nesse trabalho que nós fizemos. Certo. Vai dar beleza. Depois você pode usar ele como... colocar na mesa pra colocar descanso de panela. Pode fazer quadrinhos. Você faz três desse, coloca na parede. Olha que legal. Porta-chave. Tem várias coisas que você pode tá utilizando. Deu? Deu. Aqui tem um vãozinho. Isso. Tudo que é buraquinho. Tem que olhar os buraquinhos. Vai puxando. O excesso a gente vai... É isso que eu ia falar. Como é que você tira... Como é que você limpa agora isso? Você faz isso aqui, ó. Super fácil. Eu quase nem coloco a mão, você prefere? É, exatamente. Pega a colher, tira todo o excesso. Tiro o excesso, dou o acabamento nos buraquinhos que tem do lado. Ai, como ficou lisinho. Ele fica super bonito. Então assim, o rejunte ele seca rápido. Como não tem pastilha, a pastilha você precisa demorar uns 20 minutos pra limpar, porque senão ela sai. Ela não se mexe, né? Ela não absorve tão rápido quanto o azulejo. Esse azulejo aqui, você cola igual a pastilha com a mesma colinha? Sim, a mesma coisa. Igual nós fizemos a flor. Tá. Ó, buchinha de lava-louça, a parte amarela, você vai limpar agora, ó. Você vai tirar o excesso do rejunte. Uhum. Mostrar a peça. É, ela vai sem medo. Sem medo de ser feliz, gente. Assim que você... Sem medo de ser feliz. Passa do lado, dá o acabamento. Depois você pode até colocar uma tinta PVA de artesanato, dando um acabamentinho em branco. Ó. Mostrar o que você tá fazendo. Não pode ter muito medo, não. Realmente tem que ir. Se ficar algum buraquinho, se sair... Você vai lá e conserta. Oi, que passa. Não precisa ter medo. Vai e faz, tá? As cores também, eu posso fazer a cor que eu quiser, eu posso brincar. Eu gosto muito de sequência de cor, do laranja, vermelho, amarelo, né? Azul, lilás. Se eu quiser fazer alguma coisa abstrata, eu posso... Nossa, tranquilamente. Eu queria mostrar, se possível, gente, aquele quadro que ela fez ali, e aquele porta-chave. Aquele são de alunas. Eu achei sensacional, né? A hora que der pra mostrar, fica bacana, porque aí você pode ver o quanto que você pode viajar no mosaico, né? Por que que existe o nome mosaicista? É por conta de trabalhos como esses daí, né? Maravilhosos. Parabéns. São de alunas? São de alunas. Puxa vida, hein? Que legal. Você é uma ótima professora. Ai, obrigada. A gente tenta, né? Eu já aprendi aqui um monte. Já pensou você fazer um quadro desse? O mais gostoso de tudo que eu sempre falo no artesanato, gente, é que precisa ter... Precisa não. Tem a tua energia. Isso que é legal. É você olhar alguma coisa e falar, gente, eu que fiz. É conseguir fazer, né? É conseguir fazer. É algo que faz bem pra alma, né? Exatamente. O marido só que vai sair um pouco prejudicado, porque a gente não quer nem parar pra fazer almoço, tá? Pronto. É tudo que eu queria, então. Não, você não quer parar. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Eus, pela oportunidade. Até a próxima, tá bom? Se Deus quiser. E parabéns. E, ó, finalizamos muito bem aqui o nosso mosaico, que ficou lindíssimo, lindíssimo, ó. Aí você dá uma limpadinha, né? Depois pode passar uma aguinha pra deixar... Sim, passa uma pastinha, aquela que você usa em imóvel pra lustrar. Ah, é? Passa pra impermeabilizar esse rejunte e pronto. Pode colocar um ganchinho atrás, começar a pendurar, fazer uma decoração no cantinho da casa. Agora você vai ver esse SBT, como é que vai ficar. Vou fazer um SBT de mosaico. Ai, adoro. Bora lá, tô dentro. Não é? Muito bom, você vai me ajudar. Combinado. Obrigada, amor. E, ó, amanhã tem mais SBT em você. E a gente vai falar de um negócio muito legal, ó, que a minha avó sempre falava, da babosa. Né? Você já ouviu. Ai, não passa babosa que a babosa cicatriza. Passa babosa no cabelo que hidrata o cabelo, né? Então, será que é tudo isso mesmo? A gente vai saber os benefícios da babosa, tá bom? Vamos falar também de uma cirurgia muito importante, que é a cirurgia da catarata. Como ela é feita, quem precisa fazer, dói, não dói? Como é que é o processo da cirurgia da catarata? Vamos também falar dos cabelos compridos. Mas não são os femininos, e sim os masculinos. Homem de cabelos longos, que cuidados eles têm que ter aí com as madeixas, ok? E tem também o nosso mundo pet com a tia Lu, sempre com um tema mais legal do que o outro. Amanhã ela vai falar de muita coisa interessante. Então, vale a pena realmente você saber, porque ó, quem ama os bichinhos tem que cuidar, né? E nada melhor do que aprender com ela toda quinta-feira no Mundo Pet. Então, eu espero por você amanhã no mesmo bate-horário, tá? Meu tempo acabou, fica com Deus. Aproveite sua tarde e força na peruca, que amanhã ainda é quinta. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho